E aí, galera, beleza? Aqui é o Daniel Chery Monster, que é o Curso de Guitarra Online. E eu quero falar hoje sobre a repercussão de um vídeo que eu fiz sobre a Jane do século dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, que é o Ozel Filho, Maurício Alabama, Gustavo Guerra e Marcos Lerosa. E eu quero... aqui falou o que está acontecendo em relação a esse vídeo, mas antes, por favor, se inscreve, botãozinho vermelhinho que fica aqui, todo mundo já sabe disso, mas se inscreve no canal, ativa o sininho e curte! É bem legal! Então é o seguinte, e também, no vídeo chegando a 10 mil inscritos, eu vou sortear esse pedalzinho aqui da Tonebox, que é um booster que serve como drive e pode te ajudar aí na tua sonoridade. Mas eu quero falar de como está sendo bacana ver que essas pessoas que a gente enxerga como pessoas inatingíveis, Maurício Alabama, Ozel Filho, Marcos Lerosa, Gustavo Guerra, sei lá, toda a galera aí, mas esses quatro em especial, eu estou muito feliz de ver que é uma galera bacana, sabe? Porque, olha só, o Ozel Filho ontem escreveu, nesse vídeo que eu falei sobre a Jane deles, né? Que eu estava explicando os acordes, como é que poderia tocar ali, né? Aí ele falou assim, caramba, se eu tivesse assistido esse vídeo antes, eu teria tocado melhor na Jane. Parabéns pelo canal, irmão. E aí o Maurício Alabama, que eu vou falar algo muito especial sobre ele, que é muito bacana, ele escreveu assim, não adianta uma pretexto não, beijos. E, depois, o Maurício Alabama também, ele escreveu aqui, né? Ele escreveu assim, cara, que show, muito obrigado pelo carinho, irmão. Que felicidade em ver esse vídeo. Estamos sempre na luta, meu querido. Obrigado, abraços, bro. E eu fiquei feliz pra caramba. E depois, ele escreveu assim, ó, o próprio Maurício Alabama, Impossível não viciar nesse canal. Você é demais, irmão. Faço das palavras do Zéu as minhas. Obrigado, bro. Beijundas. Acho que ele quis dizer um beijo na bunda. E depois, cara, o Gustavo Guerra escreveu aqui. Ele falou, fala, meu querido, muito show seu vídeo, parabéns. Até eu queria essa análise antes. Tinha um facão, tem um facão, né? Então, gente, eu tô realmente muito feliz, né? De perceber que, apesar das lutas, apesar das dificuldades, a gente pode, e todos eles, não sou só eu, não. Eles também estão na luta. Estão ali, dia após dia, brigando pelo seu espaço, pela sobrevivência e pela arte da música. Isso é que é o bacana. Então, é muito legal que a gente comece realmente a se juntar. Inclusive, vocês que escrevem aqui, que fazem os comentários, que dão curtir, que dão joinha, que compartilham, que dão ideias para novos vídeos do canal, vamos nos unir. Sem aquela coisa de achar que um é melhor que o outro. Não. Cada um tem a sua música. Cada um tem a sua especialidade. E aqui, sabe, gente? Eu acho que a gente tem uma vida que a gente vive hoje. E não dá para a gente simplesmente colocar coisas que são tão banais em primeiro plano. Então, é muito bacana da gente começar a se unir cada vez mais, começar a juntar forças, porque esse é o caminho. A música, ela melhora quando a gente une forças. A coisa sempre funciona melhor quando a gente trabalha em equipe. Trabalhar sozinho, eu sou prova disso, não dá certo. Eu só vim melhorar, não no sentido de tocar, de conhecimento, porque isso daí é uma coisa que é individual de cada um. Cada um tem que buscar o seu estudo, a sua melhora pessoal. Mas, para crescer, para mostrar a tua arte, é preciso trabalhar em equipe sozinho. Não adianta, gente. Então, vamos nos unir cada vez mais. Muito obrigado. E o Maurício, eu quero falar outra coisa. O Maurício Alabama, ele também, ele postou no Instagram. Eu nem olhei ainda o Instagram de novo, mas também está bombando o negócio lá. E ele escreveu aqui, está aqui, o Maurício Alabama oficial, não sei se vai dar para vocês enxergar. Mas ele tirou um print do, como é que fala? Do meu canal, né? E ele escreveu assim, galera, esse canal, arroba curso de guitarra online no arroba YouTube, é demais, acompanhe o trampo lá. E ele espalhou aí a sementinha do curso de guitarra online, também no Instagram. Então, isso é muito bacana, gente. E isso é para mostrar que todos somos humanos. Ninguém aqui é sobrenatural, ninguém aqui é algo fora do comum. Todo mundo tem conta para pagar, todo mundo vai no banheiro fazer xixi, cocô, peidar. É isso mesmo. Todo mundo arrota, todo mundo come, todo mundo está preocupado com o dia de amanhã, com os problemas familiares, problemas de saúde. Todo mundo tem pai, tem mãe, tem irmão, tem tio, tem tia, tem sobrinho, tem amigos, tem problemas. Somos todos iguais. E eu acho muito bacana essa humanidade que está acontecendo aqui, porque o Marcos de Roça, ele não falou nada ainda, mas espero que ele fale uma hora. Mas ele é um cara super humano. Ele faz um trabalho belíssimo com as crianças lá, onde ele mora no sul. Esqueci a cidade de onde ele mora, né? Onde ele mora. Mas, sabe, são pessoas humanas, mostrando que, com dedicação, com respeito, com determinação, é possível alcançar e atingir os objetivos. E todos eles, e eu me incluo nessa também, nós, músicos, tem um outro também que eu admiro bastante, que é o Wagner Nascimento, que é, eu não sei qual é a cidade dele, mas ele é do Nordeste, que fala umas coisas bem bacanas, ele vai direto ao assunto também, muito show de bola. E tem outros tantos que agora eu não estou lembrando, são muitos nomes, tem uns nomes com sobrenomes esquisitos, que nem o meu, que é Sherman, e que tem feito um trabalho muito bacana na internet, de divulgar música, sabe? Todos estão buscando o seu pedacinho na terra, na terra prometida. Mas eu acho que, unidos, a gente consegue fazer muito mais coisas. Então, isso daqui é um pedido de ajuda a vocês, e também um agradecimento público ao Maurício Alabama, ao Gustavo Guerra, ao Zé Alfilho, ao Marcos Der Roze. Muita gente não gosta que fale dele, mas eu falo o Nando Moura, porque ele ajudou, por exemplo, o canal do Marcos Der Roze Crescer, e outros, ele ajudou o William Lee, divulgando o problema dele. Se não fosse por causa do Nando Moura, eu não teria feito um vídeo sobre o problema do William Lee. Ele não teria conseguido um pouco de dinheiro a mais para o William Lee, que infelizmente nos deixou. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que mostrar a união. Porque, por exemplo, se a gente fosse muito, muito, mas muito mais unido, o William Lee teria sofrido um pouquinho menos. E quem sabe até estaria no nosso meio ainda agora, fazendo o tratamento correto, enfim. A gente não tem ordem dos músicos, a gente não tem associação que funciona, a gente não tem... não tem muita coisa. Músico, ele se vira. Músico depende muito da família, músico depende muito dos trabalhos que aparecem, de montar o seu estúdio, de gravar, de tocar. Tem vezes que o mês está indo bem pra caramba, tem vezes que o mês não vai bem, e aí a gente precisa se virar com alguma coisa, e aí vai atrás de aluno, enfim. Cada um está na sua busca, mas unidos a gente consegue muito mais coisas. Por exemplo, eu tenho um aluno do curso de guitarra online, que é o Marcos Lantz-Nartze. Uma hora eu aprendo a falar o sobrenome dele. E ele já está se tornando um professor, e eu faço questão de ajudá-lo. Porque quando eu comecei, as únicas pessoas que me ajudaram foram os meus pais. Do meio musical, pouca gente me ajudou. Eu tive que me virar sozinho, com a ajuda dos meus pais ali, sem entender nada. Tive um grandiosíssimo professor, que foi o Aquiles Faneco. Esse cara me ajudou muito, porque eu perguntava, ele me respondia. Fiz aula lá com ele, lá no IGT, lá em Campinas. E uma vez teve uma aula aqui, e a gente só ficou falando de vida de músico, de como fazer a coisa acontecer no meio musical. Eu sei que esse vídeo está um pouquinho longo, mas eu acho importante a gente falar de tudo isso. E o Aquiles é um cara que eu quero agradecer também, publicamente, que para sempre vai ser meu professor. É um dos grandiosíssimos músicos desse país, assim como outros, outros tantos aí. E aprendi muito com ele, ainda aprendo muito com ele, a musicalidade, a vida dele, o jeito dele viver também, enfim. Então, eu quero agradecer aqui a todos esses, especialmente ao Maurício Alabama, ao Gustavo Guerra, ao Zé Ofilho, ao Marcos DeRoz, por ter proporcionado aquela jam, que realmente foi muito legal, tá? E fez tudo isso acontecer, e mobilizou muita gente aqui, os guitarristas, os estudantes de guitarras, enfim. para a gente falar mais de música e mostrar cada vez mais união. Então, é isso. Vou terminando por aqui. E um abraço a todos e até o próximo vídeo.